Boa tarde a todos, estamos aqui para, com muito prazer, apresentar alguns dos novos reforços do Esporte Clube do Recife para esse ano de 2016. O Esporte é um time que você não precisa buscar referências, é um grande time do Brasil. Para mim é um novo desafio na minha carreira. Eu gosto de jogar pela banda, com um jogador com muitos ataques, mas também me gosto de defender. Então espero ganhar bastante experiência, aprender bastante coisas no dia a dia. Vamos almejar coisas grandes porque quem pensar grande também vai conseguir coisas grandes. Tenho certeza que já vamos começar o ano aí em busca do primeiro título. E quando enfrentar o Flamengo pelo Brasil? Da mesma forma, ganhar o Flamengo. Hoje é o Esporte. O Flamengo O Flamengo Um abraço, um prazer! Um abraço, um abraço! Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço! O nosso principal mérito é o Campeonato brasileiro. Esse é o torneio, é o campeonato mais rentável, é a competição mais importante O esporte não entra em nenhuma competição para ser watchbook Eu sempre digo que em tantas competições que nós entramos é para sermos protagonistas Espero que já possam jogar no final do mês, nas primeiras partidas do Campeonato Pernambucano Que são partidas oficiais e até mesmo na Copa Ariano Sassuna, essa é a nossa intenção Transcrição e Legendas por Quintena Coelho